Olá, meu nome é Thaísa, meu nome é Leonardo e a gente está aqui, por exemplo, numa de nossas vídeo-aulas para vocês e o que a gente vai falar é montagem e manutenção de computadores. Nessa primeira aula a gente vai mostrar cada uma das peças para que cada um serve. Esse é o gabinete onde fica todas as peças do computador e a gente vai mostrar o que vai mostrar para vocês. Essa é a fonte, sem ela o nosso computador não ligaria porque ela é responsável por mandar energia para ele e ela vem aqui. No caso, o nosso computador aqui já está montado, a gente deixa algumas peças para mostrar. Essa daqui é a placa-mãe, ela está conectada diretamente ou indiretamente todos os componentes do computador. Esse daqui é o HD, hard disk, o disco rígido. É nele que fica armazenado todas as informações do computador, todos os programas, todos os dados, etc. Esse daqui é o leitor do computador, o leitor que lê o CD e DVD dele e ele vem aqui. Eu vou falar um pouco dos dispositivos de entrada e saída. Os dispositivos de entrada são aqueles que recebem informações para o computador. Um exemplo aqui é o teclado, dispositivo de entrada. O dispositivo de saída é aquele que tira a informação do computador e traz para o usuário. Um exemplo aqui é a tela. O dispositivo de saída todo mundo pode entender, aquele que você pode ver na saída. Esse aqui é o processador, também chamado de CPU, unidade de central processamento. Ele fica aqui e ele é o responsável por dar e receber as instruções e passar para todos os elementos do computador. Já falava dos coolers, a gente tem dois tipos de coolers. O que vem no gabinete, que é responsável por resfriar o gabinete todo. E esse aqui que é o cooler do processador, responsável por resfriar somente o processador. Aqui é a memória RAM. Ela é responsável por armazenar temporariamente os arquivos do computador que ele busca no disco rígido e executa. Ela tem a diferença do HD, porque quando você desliga o computador, todos os arquivos aqui são perdidos. Ela não salva os arquivos. E quanto mais de memória RAM você tiver no computador, mais rápido o processamento você terá. Essa foi a nossa primeira aula de montagem e manutenção. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente vai falar sobre como montar o computador, os componentes do gabinete. É isso.